A gente tem uma ideia de vida mais saudável, né? E hoje em dia, para tudo se usa carro. E a gente quis fazer algo diferente, algo mais sustentável, que não desse um impacto tão grande na natureza. O que eu vejo que as pessoas precisam fazer é deixar o carro um pouco em casa, né? E usar um pouco mais a bicicleta ou transportes públicos. Mas a ideia da futebike é passar essa ideia de vida sustentável e saudável. A gente fez aqui um lanche natural, onde a gente usa pão integral, alface, cenoura, né? São vegetais. E a gente faz uma pasta de frango com... Ao invés da gente usar a tradicional maionese, né? Como as pessoas costumam usar. A gente faz uma massa de biomassa de banana verde. A biomassa tem um benefício onde a absorção se torna um pouco mais controlada. Ela tem um amido que a gente diz que... Que a gente chama de um amido resistente, né? A partir do momento que esse amido entra em contato com o intestino, tudo fica um pouco mais lento a absorção. Então dá um pouco mais de saciedade. A ideia é para que a gente tire um pouco esses produtos químicos e industrializados que a gente encontra em maionese, né? De certa forma, em produtos industrializados, né? A gente fez aqui um suco de abacaxi com hortelã e gengibre. A gente adoça com um pouco de açúcar orgânico para não ficar muito doce. Mas a ideia é justamente ajudar nesse metabolismo do organismo, tirar as toxinas do organismo, né? E com isso propiciando uma saúde maior para o nosso organismo. Porque não adianta a gente simplesmente fazer atividade física se a gente não tiver um complemento alimentar saudável.